A minha Lívia veio me passar o que? O que está escrito? Agora não estou vendo direito. Agrupamento de escola. Não quero esquecer. São os resultados. Primeiro ciclo do ensino básico. Vê os resultados. Português. Bom. Matemática. Bom. Estudo de? Meio. Estudo do meio. Estudo do meio. Bom. Estudo. O cara não está conseguindo ler. Vou colocar a luz. Tem que colocar na luz senão não consigo. Educação artística. Bom. Educação física. Bom. Apoio ao estudo. Bom. E o inglês? Bom. Tudo bom. Parabéns. Vamos ver. O português. O português. A aluna tem se mostrada empenhada e participa com agrado nas atividades propostas. Revela facilidade na aquisição e aplicação dos conteúdos trabalhados. Muito bem, meu amor. Muito bem. Ah, ué, 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 ué. Matemática. A aluna apresenta facilidade na compreensão e interpretação de problemas usando uma estratégia adequada à sua resolução. Muito bem. Nossa, que complexo essas frases para explicar. A aluna revela boas capacidades para cantar repertório variado. Então? Tem que cantar com o papai, né? Olha. Você canta. O que passa? O chão. Ele diz que ela chante bem e ela chante... L'estute de chansons variais, né? Utiliza o corpo nos diversos contextos musicais. Ah, ué, ela gosta de dançar. E improvisa ao compor músicas. É verdade. A Amelie, ela compõe músicas. Eu já gravei ela inventando letras em cima da música do papai. Coisa de dois anos atrás no motorhome. O quê? Ué, ué, ué. Tu tá ansioso? Vou repassar. Vai ser difícil encontrar esse vídeo porque eu não sei onde que tá. Como é que tá? É bom? Tu peux chanter? Opa, eu posso chanter agora? A toi. Cora imagina um monorome que curta o sol Cora imagina Cora imagina Cora imagina Cora imagina Não, 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 não E inglês, inglês, é porque tem duas horas de inglês por semana A Amelie revela facilidade ao nível da compreensão e da expressão oral Eba, ela é participativa e interessada nas tarefas, atividades propostas É claro que ela tem interessados Porque com a mamãe a gente fala inglês quando a gente não quer que a Amelie entenda Então a gente fala, peraí, isso eu tenho que entender já rápido Vem, vem para ler o inglês Vem lá Vem lá, vem lá Não Vem lá Qual é o seu nome? Meu nome é Amelie Ah, como é que você é? 7 anos Eu tenho 7 anos Ah, ok Preciso avisar vocês para quem ainda está com vontade de estudar francês Meu curso francês com nativos está ainda com desconto Black Friday Até amanhã Nesta feira, dia 1º de dezembro, meia noite Super desconto Duas opções que eu vou resumir rapidinho A primeira opção é o curso Saindo do Zero Express Que te tira do zero Para quem não sabe nada, te leva até um nível intermediário Que dá para se comunicar, dá para entender o francês Esse vendemos com preço de R$1.470, geralmente Agora está vendendo até amanhã por R$798 Pode parcelar até 12 vezes, que dá menos de R$80 por mês Esse geralmente vem com um ano de acesso E excepcionalmente até amanhã fazemos com acesso vitalício Pois é, você vai poder usar esse curso a vida toda E a segunda opção é o curso completo Que te tira do zero também, mas te leva até um nível avançado Esse custa R$2.470, mas até amanhã está por R$1.597 E dá R$155 por mês E também acesso vitalício Então já aproveito também para avisar que talvez tenha alunos do curso Que estão aqui no canal, que tem uma opção também para vocês Que compraram o curso, a gente vende um acesso vitalício ao seu curso Mesmo se ele já venceu, você entrar em contato com a gente Vou deixar o contato no link aqui embaixo, no primeiro comentário e na descrição do vídeo Entra em contato, vende para você um acesso vitalício ao seu curso Francisco Nativos Que seja completo ou express Se você está com essa ideia, talvez um dia vou estudar francês Aproveita a oportunidade, porque é agora Voilà, merci beaucoup Bom dia Bom dia, a gente vai para Lulé Vamos dar um rolê, já que sábado aqui o tempo está lindo Vamos testar, ver se tem um ônibus que quer levar a gente Failure, failure No final de semana tem menos ônibus Então o próximo é só daqui a duas horas Então vamos de ônibus mesmo Vamos de motorhome E chegamos em Lulé Lulé Mais um dia maravilhoso no Algarve Pessoas de janelas abertas pela rua principal Olha como que está bonitinho isso Olha, lindo Minha mãe quer a aplicação para reconhecer Você tira a foto das plantas e ela te diz o nome dela, qual que é Vou instalar para minha mãe Mas n'importe quelle flor e ela te diz o nome Olha, que lindo Aqui no rotatório Nunca tinha visto Mas como que bonitinho esse centro, olha, esses prédios também Olha só, bem português, né Olha, minha mãe gostou Gostou do tempo também 24 graus assim Para o final de novembro Lá em York, de onde a gente vem Ela está vendo a temperatura todo dia É até 12, 13 graus máximo A tarde quando tem sol Só que choveu quase todos os dias esses dias E a noite 4 graus já Então estamos bem aqui Aqui é verão quase Olha que bonitinho Estamos chegando no miolo do centro Isso é o mercado municipal Com essa arquitetura meio árabe, né Olha, até dá pra ver Olha a fera É o grande Olha Nunca vi, tentou movimento aqui Mas que dia perfeito Aliás, vamos visitar esse centro de Lulé Com um guia Bom, quem não está sabendo ainda Em abril de 2024 Tem meu tour aqui No Algarve Algarve ponta a ponta De dia 9 a 19 de abril E a gente vai passar aqui em Lulé Porque a gente vai encontrar Um guia local Oficial Que vai fazer o tour histórico Explicando tudo Sobre esse centro Aqui de Lulé Então com certeza Vai ter muito mais informações Super interessantes Que eu não estou sabendo ainda daqui Que a gente vai ver junto E se você tem interesse Agora dá pra parcelar Essa viagem até 16 vezes E ainda tem vagas Então se você tem interesse Entra em contato comigo Aqui no Instagram Te passou o preço As parcelas Como que funciona Tá tudo incluído É um preço Meio um preço fixo Tá tudo incluído Menos a passagem Pra chegar até Faro Mas do resto Tudo Toda a refeição Todo hotel Transporte Guia Tudo, tudo E também Vamos visitar uma outra coisa Que é a Mina de Sal Que tem aqui Vamos ver se hoje Dá pra visitar Não sei se ela está aberta Mas a gente vai ver Se tem tempo A gente vai dar uma olhada Porque também está previsto No grupo De ir Parece que todo mundo Fala muito bem Que é super legal Mas ainda eu não fui E a prefeitura Do lado Essa é a prefeitura A Carol está lá em Barcelona Sai ontem na festa Cortou cabelo mamãe Tá bonita? Tá bonita? Realmente Sim, mas eu não sei se vou até a loja Assim, a gente vai achar uma loja Pra comprar um presente Pra sua amiga Pra amanhã Mas você nem sabe papai Sim, vamos achar Olha lá, sei lá Bom, fui fraca A festa de ontem da Carol Porque elas voltaram pra casa Às 11 da noite As primeiras 40 Não é mais o que era, né? Porque com a Cris Em São Paulo A gente saía A gente não voltava Antes das 6 da manhã Era cedo Ah, esse mercado municipal Olha Antigamente É bem lindo Bem bonitinho Super arrumadinho Vinho do Porto Hum, eu adoro São bastante coisas locais aqui Hum, eu adoro Hum, eu adoro Rookin' roll? Hum, eu adoro Vai dança, Amélie. Mostra como você dança. Como você dança. Tem uma carota. Tem uma carota? Não tem uma carota. Você viu algo, Amélie? Você viu o que? Gente, descobri uma coisa. Essa aqui se chama buzina. Olha só. A palavra buzina em português vem. Antigamente, fazia um buraco na ponta. Fazia buzina. É isso mesmo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Olha, nunca vi. Camarão assim. Eles são bem diferentes. Essa também parece que está pálida. Está doente essa. São todas diferentes. Eu nunca tinha visto. Amélie adora brincar com estátuas de todo canto. Tem a mulher que vende legumes na feirinha. Tem uns motoqueiros que estão aqui hoje. Olha, está cheio de moto linda. Olha, está bonita essa decoração aqui. Vamos sentar aqui na terraça? Olha. A gente não vai... A gente vai morrer de fome hoje, hein? Vamos morrer de fome. Bom, parece bom. Esse é... Mas realmente é uma degustação. E papá, filma-te também. Olha, batata frita caseira para a Amélie. E minha tarteleta também é de brincadeira. É... É... Menos dizem que a Amélie está me fazendo... É muito bom, hein? É muito bom? Então, não é bom? É muito bom. Está muito bom. Obrigado. Oh! Bom, eu espero que vai ser bom, porque é maravilhoso. Recomendadíssimo. Se chama Aurora aqui em Lulé. Cara, está tudo muito bom. Acho que eu vou voltar com a Carol para fazer um menino de degustação de todos esses platinhos. Porque a gente experimentou quatro, né? Dois cada um. Nossa, é topíssimo. Eu me lembro que era muito bem recomendado, super bem avaliado. E a gente viu da última vez com a Sogra Glória e estava fechado. Dois dias. Eles fecharam para a temporada de inverno. A gente ficou muito... Oh, não! Mas realmente valeu a pena. É, realmente ficou muito bom. A gente vai voltar com certeza. Bom, vamos rápido agora, porque o sol vai embora rápido agora, né? Aqui é o lugar onde era a água pública, onde é o poço público que existe até hoje, né? Que é de 1880. Olha só. Bem antigão. E até hoje a água chega aqui. Ah, tem um pedaço do castelo lá atrás. Da última vez, a gente viu comer aqui nessa bica velha com a Sogra Glória. E ele está fechado, parece, agora. Eles fecharam, porque eu queria levar no tour. Eu queria levar vocês no tour para a gente almoçar aqui, mas não vai rolar porque eles fecharam mesmo. A agência da Tugamê ligaram para a gente fazer uma mesa e fechar o lugar para vir almoçar aqui. Maravilhoso, porque essa fonte é bica velha, porque é uma bica que vinha, onde era um estacionamento de cavalos. Então, no verão, quando estava muito quente, os cavalos ficam aqui fresquinhos. Ficou uma bica saindo lá da rede. Você pode ver ainda os negócios para amarrar os cavalos lá dentro, enfim. Mas, infelizmente, não vou levar vocês, porque fecharam. Uma pena, porque estava bem bom. Olha essas portas. Olha, tudo feito na mão. É bem bonita. Ah, é um castelo de Lulé. Olha essa muralha bonita. Hum, hum. Muito bom. Está bem bom. Ah, está gorduroso demais. Está falando da minha mãe. Está falando da minha mãe. Está falando da minha mãe. Está bem bonita. Está bem tranquilo nesse sábado. Minha mãe comentou que ela achou muito bom, assim, é muito calma, muita paz, muito tranquilo. Ela falou que ela gosta muito de cidade assim. Eu achei mesmo, mas que ela gostou. Ah, é? Ah, é? Minha mãe comprou esse sapato. Nossa, acabou a feirinha, acabou a festa. Olha, a gente estava aqui duas horas mais cedo, estava lotado. Olha, não tem mais ninguém. Ah, a gente deu uma boa volta, gostosa. Minha mãe gostou de Lulé, ela gostou da tranquilidade e do restaurante também. Ela é bem, essa petite ville. Ah, gostou. Ela é bem, essa petite ville. Ela é bem legal, essas cidades. Ela é bem. Ela é de petit magasin bien. De petit magasin bien, porque minha mãe reclamou que lá onde a gente mora em quartier, as lojas, as roupas são muito ruins, e que aqui tem um monte de roupinhas bem bonitinhas. Eu não sei, eu não posso dizer, porque eu não entro nas lojas, então eu não sei dizer. Mas segundo o meu... Não, não marchi, magnífico. Ah, sim, sim. A feirinha linda, magnífica. Ah, é, magnífico. Magnífico. Dizem bem. Dizem bem. Obrigado.